Questão 80. Uma garota pegou um espelho esférico côncavo de maquiagem, apontou para o sol e percebeu que uma imagem real desse astro se formou a 40 centímetros do espelho. Em seguida, fez a pergunta, se com esse espelho eu quiser ver uma imagem do meu rosto duas vezes o seu tamanho real e não invertida, a que distância do espelho devo me posicionar? Depois de efetuar alguns cálculos, a garota acertará a resposta à sua pergunta sem encontrar. Aí tem as alternativas. Gente, para resolver essa questão que envolve espelhos esféricos, alguns conceitos prévios você tem que saber. 1. Vamos considerar o sol no infinito. Está vendo aqui? O objeto sol está no infinito. Os raios paralelos ao eixo principal voltam passando pelo foco. Então, todo raio que incidir nesse espelho côncavo e for paralelo ao eixo principal, ele volta passando pelo foco. E outra coisa, o ponto de encontro dos raios onde forma a imagem. Então, se o objeto daqui, o ponto de encontro que os raios todos se encontram, ele forma a imagem. Então, nós temos uma imagem formada aqui, no foco. Tá, gente? A imagem está no foco. Se ela viu a imagem a 40 centímetros, então nós temos o quê? Uma distância focal de 40 centímetros. Olha só. Então, para você achar o foco, você tinha que saber esses conceitos aqui prévios. Beleza. E ela quer agora uma imagem que seja a ampliação da sua imagem, seja duas vezes, tá? Então, ele quer um A igual a 2. A ampliação da sua imagem. Então, o que eu vou fazer? Olha, gente, tem uma forma que a gente já deduziu aqui no canal, que a amplitude é igual ao foco sobre foco menos P. Ok? Essa forma já foi deduzida aqui. E a gente não perdeu muito tempo, a gente já vai direto nela, tá? Então, ele disse que o A igual a 2, ele tem um foco e quer o quê? A posição da pessoa para ter uma imagem ampliada. Então, o que eu vou fazer aqui? Vou substituir. Isso aqui é igual a 2. A distância focal é 40. Aqui, 40 menos P. Certo, gente? Então, vamos lá. Vamos resolver essa continha aqui. Passa para o outro lado multiplicando, né? O 2 vai multiplicar o 40 menos P. Isso é igual a 40. Ok? Aqui vai ficar 80 menos 2P. Isso é igual a 40. 40 passa para o outro lado e vai ficar assim. 80 menos 40 é igual a 2P. Isso aqui vai ser igual a 40 igual a 2P. P, então, qual o número multiplicado por 2 que dá 40? Esse número é 20. P é igual a 20 centímetros. A unidade é centímetros que nós estamos trabalhando. Então, é 20. Logo, a resposta aqui é letra D. Certo, gente? Então, a questão 80 está aí, resolvidinha, bonitinha. Só tinha que saber esses conceitos prévios aqui e um pouquinho da forma da amplitude. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá.